Passion, por tudo que eu faço. Eu acho que não teve uma coisa que eu fiz até hoje que fosse na escola como criança, na escola como adolescente, como college student, como mãe, como profissional, que eu não tivesse feito com propósito, com passion, com paixão aquilo que eu faço. Eu tive um trabalho na minha vida que eu não tinha paixão, eu cheguei na gerente e falei, olha, você não me quer como funcionária. Eu estou me demitindo porque ela disse, não, vamos ficar, no seu lugar eu não me pediria para ficar. Eu não gosto, eu tenho que estar apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que isso, qualquer um que faz a coisa com paixão, com dedicação, a gente tem sucesso. Então eu acho que é esse o segredo. Não é, Mígona, eu acho que é de qualquer pessoa. Desde pequena, desde criança, muito organizada em tudo que eu vou fazer, planejando. Plano A, plano B, eu sempre tenho plano B. Porque eu acho que se você quer fazer Deus rir, dar gargalhadas é fazer planos. Então você tem que oferecer vários planos. Aí eu falo, Deus, olha, estou negociando, tenho esses planos, qual que você me dá? Então, como eu gosto de fazer planos, eu faço alguns. Então, eu vou fazer planos.